Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, a gente viu aí o projeto de lei a respeito do Bitcoin e das criptomoedas sendo aprovado E a gente viu que a lei, né, saiu assim, uma porcaria Saiu uma verdadeira bosta e a gente ficou se perguntando Nossa, mas por que ficou, por que que virou um verdadeiro desastre? Por que que isso daí é uma desgraça tamanha? E agora saiu a explicação por que que isso daí ficou tão ruim assim Então vamos entender agora Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E assim também, você me ajuda pra caramba O primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar Se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então tendo dito isso, vamos lá A gente viu que saiu aí um conjunto, uma lei, foi aprovada a lei Que afirma a questão das criptomoedas aqui no Brasil Até um inscrito chegou a comentar Ah não, mas falta o Bolsonaro aprovar ainda Se o Bolsonaro não aprovar... Não, não é exatamente assim O que o Bolsonaro pode fazer é vetar algum trecho da lei E isso volta pra votação, enfim Mas ele não pode simplesmente vetar a lei como um todo Ele pode vetar algum trecho Mas não é isso que... Eu duvido que ele vai vetar alguma coisa em relação a um trecho da lei do Bitcoin Não vejo que faria sentido de acordo com o que ele tem apresentado Sob postura em relação a isso até o momento Até porque a gente sabe que quem manda na economia Embora o cabeça seja o Bolsonaro Quem manda nas coisas é o Paulo Guedes E o Paulo Guedes eu acredito que ele concorda com o que foi apresentado aí Essa lei, ela aparentemente trouxe diversos malefícios aí pra população Isso porque quando se trata da pessoa física Que benefício que ela tem? Bom, se ela for lesada por alguma empresa Na hora que ela precisar processar essa empresa Talvez ela tenha o suporte um pouco melhor Ou seja, ela antes já era protegida pelo Código de Defesa do Consumidor Ela antes já era protegida pela justiça normalmente Mas parece que existirá alguma possibilidade de ter pessoas melhores especializadas nesse assunto Parece que Então assim, não é garantia Então, em relação ao consumidor final Não muda nada Em relação ao empresário, o que vai melhorar para os empresários? Nada Vai piorar a situação para quem é empresário Por quê? Agora você vai ter um conjunto de regras, burocracias e definições Que você vai ter que seguir Até então O que eu dizia é o seguinte O empresário, ele... Não que ele queria uma lei das criptomoedas Não que ele clamava por isso É que para o empresário é muito complicado você ir lá Contrata funcionário Contrata, às vezes, terceirizado Contrata sistema Loca estrutura E afins E daí chega o Estado com uma lei mirabolante e inviabiliza tudo Então não é que o empresário, ele quer a lei das criptomoedas É que se não tiver regulamentado Ele tem medo que justamente o Estado venha E dificulte de forma extrema o trabalho dele E o que vai vir agora com essa lei é justamente um conjunto de novas regras que ele vai ter que cumprir Né? Então, assim... Sabe aquele tipo de... Aquela opinião que ninguém pediu? É mais ou menos isso, essa lei Só que até então, o que eu tinha falado para vocês no nosso último vídeo No nosso último encontro sobre esse assunto Que, inclusive, eu estava bem revoltado, né? Eu cheguei a xingar algumas pessoas E venho reinterar esse xingamento aí Se alguém realmente se sentiu ofendido Quando eu afirmei que você tem uma rola pequena Ou que você é desprovido de alguma característica Pelo fato de achar que essa lei é um bom negócio De fato, eu reitero isso Eu acredito que você deve ter algum problema mental Em acreditar que isso daí é positivo para alguém Mas seguindo aqui a situação toda O que eu havia dito que talvez E só talvez poderia ser positivo para a sociedade Era a questão da segregação patrimonial Então, como funciona a história de segregação patrimonial? Ou seja, separar exatamente O que é dinheiro da pessoa E o que é dinheiro da corretora ou da empresa Então, quando hoje eu coloco o meu dinheiro Vamos pegar uma corretora aleatória aí Vamos pegar Eu não vou pegar a corretora internacional Vamos pegar a Mercado Bitcoin É uma corretora brasileira Então, quando eu coloco o meu dinheiro Na corretora Mercado Bitcoin O que acontece muitas vezes é Não que a Mercado Bitcoin faça isso Eu só peguei como exemplo Não sei se ela faz ou não faz Eu, inclusive, acredito que ela não faça isso Mas Vamos supor que a Mercado Bitcoin vai lá E pega parte do dinheiro dos clientes E empresta para ganhar juros em cima disso Então ela acaba tendo uma renda extra Então ela fala assim Bom Eu deixo aqui apenas uma virtualização De dinheiro para o pessoal fazer negociação Eu deixo aqui uma... Ah, sei lá 20% do pessoal saca o dinheiro diante de uma crise Então eu deixo aqui 30% de capital Ou seja, uma reserva extra E os outros 70% eu vou emprestar por aí Vou emprestar, gerar juros em cima disso Vou fazer trade Vou fazer algumas operações Vou alavancar E por consequência Eu vou ganhar juros em cima dessa grana E vou ter uma renda extra absurda Porque eu vou estar alavancado com o dinheiro dos meus clientes Só que Se houver uma corrida de saques Se houver Ou então Bom, qualquer coisa que motive isso Ou de fato Eu perder esse dinheiro A gente vai ter um sério problema Os clientes vão ficar sem dinheiro Vai ser um... Né? Um... Um... Um efeito dominó Que aconteceu aí Similar a FTX Similar ao que aconteceu a Terra Luna Se bem que a FTX de fato foi fraude mesmo Foi um crime diretamente Mas o que acontece É que Então o mercado Bitcoin Ela fez isso E eu acredito que ela não faça E eu acredito que ela não faça Mas só um exemplo E daí a gente vai ter muito problema Com a lei Tendo a lei da segregação patrimonial E supondo que as corretoras vão seguir a lei A mercado Bitcoin Assim como as outras corretoras brasileiras Não vão poder emprestar o seu dinheiro Tá? Mas é necessário a gente saber Que os bancos hoje fazem isso Os bancos já fazem O banco ele tem o seu dinheiro E ele empresta o seu dinheiro A lei que se aplica ao banco é diferente É outra história Eu concordo com isso? Não, não concordo Mas até então não tô Não tô Não é esse o ponto do vídeo E daí o que eu disse é isso Então A única coisa que talvez E só talvez Seria útil Se a gente tivesse uma lei Era a questão da segregação patrimonial Daí eu me deparei com uma matéria publicada agora Pela Folha de São Paulo Pela Folha de São Paulo Pelo Julio Julio Uizi 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 Uiziak E o que ele falou foi o seguinte De acordo com informações aí do deputado Expedito Neto O relator Que eles estavam com sérias dificuldades Em fazer o projeto de lei ser aprovado Parece que tava um quebra-pau danado Porque um queria que incluísse isso O outro queria que incluísse aquilo E essa lei Ela veio mais genérica E generalista Possível Você vê que Não define Porcaria nenhuma Não define Bosta nenhuma Essa lei Você fala Pra que que existiu Igual uma lei Um tempo atrás Que eu critiquei em outro canal Que o cara veio Querer definir o que que era amor Poxa Que utilidade tem pra sociedade Você querer definir o que que é amor Ou seja Só gasto de dinheiro público Tempo e tudo mais Pra Poxa Cada um que saiba o que que é amor Pra que que eu preciso de um negócio desse Então pra mim Essa lei Era um negócio assim Além de atrapalhar A vida dos empresários E gasto de dinheiro público Era só um enfeite aí Não ia ajudar ninguém Só que Então de acordo com Folha de São Paulo Em palavras do Expedito Neto Eles estavam Não em palavras exatas Mas eles estavam Em uma discussão Em uma discussão Muito séria Sobre o que seria colocado E o que não seria colocado Assim que for definido O órgão que será O regulamentador Ou responsável Pelas criptomoedas Aqui nas terras Tupiniquins Em que há uma possibilidade De ser Banco Central E uma possibilidade Talvez até menor De ser a CVM Mas o pessoal está falando De banco central Mas eu acredito Que ainda tem possibilidade De ser a CVM Mas banco central Talvez seja o mais certo Aparentemente O negócio vai bater No banco central E então o banco central Vai começar A mexer Nas implementações Ou o próprio pessoal Ainda vai Colocar as implementações Do que vai ser feito Dessa lei E dizem que A segregação patrimonial A separação Entre recursos Do cliente E da corretora Ou da empresa Enfim Vai ser Que inclusive Era um dos pilares Dessa lei Vai ser inserido Então Agora Eu vou dizer Um negócio Para vocês Antes a lei Parecia Extremamente Inútil Agora Para mim Ela só parece Meio Inútil Se realmente É por conta disso Claro que Eu não acredito Que mais lei Vai resolver Problema algum A gente não Precisa de lei De determinação De porcaria nenhuma Para utilizar Bitcoin Criptomoeda E quem pensa Diferente disso É que não estudou Exatamente o caso Porque Nós temos aí Já o código De defesa Do consumidor A gente já tem A justiça Se alguém te lesar De alguma maneira Você vai ter o direito De processar A pessoa Do mesmo jeito Se alguma empresa Não te atender Da devida forma Você vai poder Recorrer ao código De defesa Do consumidor Do mesmo jeito Se por ventura Você Roubar alguém Você vai responder A justiça Do mesmo jeito Se você quiser Usar Bitcoin Criptomoedas Você não precisa Da autorização Do estado Você não precisa Da autorização Do banco central Da CVM De ninguém Você vai lá E usa Compra Bitcoin Criptomoeda De alguém Compra Bitcoin Criptomoeda Através de uma corretora Seja centralizada Seja uma corretora Decentralizada Compre uma carteira Física Ou usa uma carteira De navegador Enfim Você não precisa Do estado Para nada Então Diga-se de passagem Essa lei É algo inútil E qualquer determinação Que venha Do estado Saiba que é Desnecessária Desnecessária É apenas Gasto Do dinheiro Público Enquanto Esse povo Continua Chamando Tendo a cara De pau De chamar a gente De contribuinte Eu me sinto Numa dessas comunidades Que são Comandadas Pelo tráfico Pelo Pessoal Das drogas E eles Dão nomes Que não são Ofensivos Mas na verdade Você é obrigado A contribuir Então A partir do momento Que você é obrigado Não é mais contribuição Contribuição Dá a entender Que é algo espontâneo Quem quer Contribuir A partir do momento Que é Obrigatório Não é mais contribuição Então a gente Não é mais Então a gente Não é contribuinte A gente pode ser Escravo Pode ser qualquer outra coisa Mas contribuinte Não Mas de qualquer maneira Essa lei Essa lei não é 100% Essa lei Não é extremamente inútil Ela só é Meio inútil Então ela não vai ter Só Pontos ruins Talvez Talvez E só talvez Tem aí Um ponto positivo Nessa situação Que é a segregação Patrimonial Agora Também Se o estado Vai ter A capacidade E o treinamento Adequado Para Fiscalizar As corretoras A ponto De identificar Se elas realmente Estão Guardando O dinheiro Dos clientes Em Carteiras Frias E poder Disponibilizar Essa fiscalização Para o consumidor Final Enfim Aí eu já não sei Eu não sei Da capacidade técnica Dos profissionais Vamos ver No que isso daí Se desenrola Então é isso pessoal Antes de ir embora Manda um like Muito obrigado E até mais